As batalhas de animais selvagens são necessárias para definir quem é o mais forte, adaptado e que vai conseguir passar seus genes adiante na espécie. Na vida selvagem, a própria natureza faz sua seleção natural. As características da espécie são repassadas de pai para filho, assim como a juba de um leão. Na criação de animais domésticos, os seres humanos foram muito além e começaram a selecionar algumas características de determinadas raças para cruzar com outras. Isso ocorre muito em animais que precisam produzir cada vez mais, como o gado. E o touro desse vídeo é um exemplo de tais seleções que transformaram todo o seu corpo. Sendo um dos maiores predadores do mundo, muito se fala e se compara a outros animais com o leão. E dessa vez, compararam até um touro, que é único no mundo. Como o nome indica, o gado belgian-blue se originou na região central e superior da Bélgica. Durante a segunda metade do século XIX. Esse touro é um animal de grande porte, com contorno arredondado e músculos proeminentes. O ombro, as costas, o lombo e a garupa são fortemente musculosos. Sua aparência chama a atenção de qualquer pessoa que o vê. Sendo comparado com competidores de campeonatos de musculação. Esse touro ficou tão famoso que diversas lendas e histórias já surgiram sobre ele. Até mesmo o tamanho e força para matar leões, muitas pessoas acreditam que ele tem. Mas essa raça é conhecida por seu temperamento tranquilo. E por isso, são procurados em todo o mundo para melhoramento da genética de rebanhos.